Oi, gente! A receita de hoje é aquela receita de liquidificador papum que todo mundo ama. Então, vem comigo. Oi, pessoal! Começando mais um super vídeo aqui no Cooking Joy. Hoje a receitinha é aquela VaptVult, apenas de liquidificador. Então, se você não sabe cozinhar, essa daqui você sabe fazer. Vamos lá para os ingredientes? Para essa receita, a gente vai utilizar uma lata de leite condensado, uma xícara e mais um terço de leite, seis colheres de sopa de cacau em pó, um envelope de gelatina sem sabor e cinco colheres de sopa de água. E antes de a gente iniciar a receita, já vou falar para vocês que dá para fazer cinco chocolate em pó. A única coisa que eu recomendo é que utilize o 50% cacau, aquele 33% cacau e também o achocolatado, vai ficar muito doce e não vai ficar legal. E olha que simples! A primeira coisa que a gente vai fazer é hidratar a nossa gelatina. Então, coloca a água ali nela, dá uma misturadinha e espera por cinco minutinhos até que ela hidrate. Quando você viu que ela hidratou, é só levar para o micro-ondas por 15 segundos, aí você tira e você vai ver que ela vai estar bem líquida. Se você não tiver micro-ondas na sua casa, não tem problema, você pode fazer isso também no banho-maria que dá certo. E agora, pessoal, a receita já está quase acabando, então já vou pedir para você dar like, porque essa receita é uma delícia. Aproveita também para se inscrever aqui no canal se está chegando hoje por aqui. E não deixe também de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal. Então, você vai reservar apenas a gelatina e vai colocar todos os demais ingredientes no liquidificador. Aí bate tudo muito bem e aí com o seu liquidificador ligado, você vai abrir aquela parte de cima e vai acrescentar a nossa gelatina. E esse truque é certeiro, hein? Colocar a gelatina com o liquidificador ligado vai fazer com que ela fique bem homogênea. Por quê? Dependendo da temperatura dos ingredientes do seu liquidificador, se você coloca com ele desligado, ela já endurece e na hora que você ligar, ela vai ficar com aqueles pelotinhos. Eu acho que você já deve ter comido alguma vez alguma sobremesa assim. Então, para isso não acontecer, é só colocar ela com o liquidificador ligado. Tá tudo homogêneo, é só você transferir ou para potes individuais, como eu fiz aqui, ou para uma única travessa. Aí leva para a geladeira por 3, 4 horas, tá? Até ela ficar bem durinha e já tá pronto. E olha que textura incrível ficou nossa gelatina de chocolate. Pessoal, essa receita é muito prática e assim, gente, ela é muito, mas muito gostosa mesmo. Se você gostou e fiz ela aí na sua casa, não esquece de postar aquela foto bem bonita lá no Instagram, marcando a gente. Fico por aqui, vou deixar vocês com água na boca agora porque é hora de degustar. Beijo, beijo e espero vocês no próximo vídeo. Gente, olha que delícia. Hum... Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri